E aí, será que cabe ou não? Vamos ver! Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, gente! Hoje a gente vai dar o nosso primeiro passo para a climatização na nossa casinha, o nosso motorhome. A gente vai, na verdade, colocar a nossa Clara Boy. A gente vai mostrar um pouquinho melhor o modelo, porque a gente escolheu ela. Mas, basicamente, a gente vai fazer todas as medidas de onde exatamente a gente quer deixar a Clara Boy. Já temos isso em mente, mas agora a gente vai fazer a marcação no teto da van. E, enfim, botar a mão na massa mesmo para cortar a van pela primeira vez. E a gente colocar, então, a nossa queridíssima Clara Boy. E até pedir desculpa pelo barulho, porque a gente está no estacionamento, então, às vezes, fica passando o carro na rua, o vento... O cabelo na cara, mas sim. Mas, é isso, faz parte. A gente também vai mostrar o modelo da Clara Boy, como a Gabi falou, porque a gente escolheu. A gente queria um outro modelo importado, mas não tinha. Mas, enfim, foi o que deu para a gente fazer. Então, segue com a gente no vídeo. Espero que vocês gostem aí do vídeo de hoje. Valeu! Bom, pessoal, essa é a nossa Clara Boy. Ela é da marca RV Parks. A gente vai colocar o link de onde a gente comprou na descrição para ajudar vocês. Então, aqui, basicamente, ela também é exaustor e ventilador, tá? Tem um ventilador até grande. Tem uns que são bem pequenininhos no meagrador. Ela tem tela mosqueteira já que vem com ela, tá? Ela também trabalha fechada como ventilador, então o ar entra dentro dela. Então, mesmo ela fechada, a gente consegue utilizar o ventilador dela, só não consegue o exaustor. E, basicamente, para ela funcionar, a gente gira aqui embaixo. Que eu não estou conseguindo aqui. Pronto, agora foi. Lá por dentro da van. E ela fica aberta lá fora. Funcional. Vocês devem estar perguntando como que a gente vai subir na van, né? A gente vê muitas pessoas colocando escadas lá de fora ou atrás ou na lateral fixas, né? Só que a gente tem um pouco de medo com relação a isso, porque, às vezes, você para para dormir na rua ou até mesmo um camping, chega alguém e sobe na van e a gente assustar no meio da noite. A gente não queria muito colocar. E aí a gente viu de um canal lá da Austrália uma ideia muito boa e a gente gostou muito dela. Qual que é essa ideia? A gente comprou uma escada portátil, que vai ocupar pouco espaço. E olhem o tanto que ela é grande. Solução boa ou não foi? Então a gente mediu aqui 1,60. 1,60 deu mais ou menos até aqui. E a gente já marcou ela aqui em cima, onde deu 1,60. Então, a princípio, a clarabóia vai ficar nesse lugar. E o mais legal de tudo é que lá em cima da van, ela tem esses sucos aqui, ó. Então isso dificulta um pouco na hora de colocar a clarabóia, que ela fica um pouco desnivelada. Só que como a gente... Vem cá, meu amor. Como a gente vai colocar ela nesse quadrado, a gente vai cortar esse pedaço. Então ela vai ficar lisinha lá em cima, não vai ficar em cima de nenhum suco. Então foi perfeito. Agora a gente vai pra hora mais difícil, que é medir ela ali embaixo, ver qual que é o tamanho dela. Fazer o molde, marcar lá em cima e aí, meu amigo, é serra no metal. Gente, vamos fazer o primeiro buraco nela. Peguei a broca errada. Vai lá e não vou lá. Fez nada. Queria dizer que é a primeira vez que eu subo aqui na van. Não sou uma pessoa que tem menos de altura, mas eu percebi que tem pouco, talvez, quando eu não tenho nada de segurança. Mas tá tudo bem, vou me acostumando. Afinal, vamos ter um deck aqui pra aproveitar a linda vista que a gente tem daqui em cima. Hoje o dia tá se abrindo, finalmente. Hoje o dia tá se abrindo. Gente, a gente pôs um saco de lixo ali embaixo e aí o saco enrolou aqui. Mas o buraco foi feito, o primeiro buraco na van. Aqui, o que que acontece? A gente tava tentando fazer por aqui. Só que tava difícil de medir e tentamos três formas diferentes e nenhuma deu certo. O que que a gente chegou na conclusão? Então, esse molde que encaixa por dentro do motorhome, ele tem uns buracos do parafuso. Então, eu já vou aparafusar aqui e marcar na própria lata onde é que eu vou cortar. Então, eu já vou aparafusar aqui e marcar na própria lata onde é que eu vou cortar. Vai linda, me dá a clarabóia. Agora é o teste. Vamos ver se vai caber. Empurra ela um pouco mais pra cá. Perfeito! Então, agora, depois que a gente cortou tudo, a gente vai lixar as bordas pra não ter nenhum tipo de problema, tá? Agora a gente vai usar esse produto aqui que é tipo um primer, tá? Então, a gente vai usar esse primer pra impedir que esses lugares que a gente cortou entre qualquer tipo de ferrugem, tá? Agora, como vocês viram, deu muito certo o nosso buraco. Nossa abertura, acho que falamos isso algumas vezes, mas a gente tá muito feliz. É o primeiro corte que a gente faz na van, né? Primeiro de muitos e deu muito certo. E a gente resolveu confiar, né, na nossa habilidade, no caso da cidade, a gente quis cortar sozinho. Mas, claro, a gente fez também todas aquelas medidas direto na lata e deu muito certo. Infelizmente, agora a gente já tratou aqui com o primer. Então, agora já secou, já esperou um pouquinho, né? Acho que uns 30, 40 minutos, a gente chegou a esperar, fazer algumas coisas ali dentro. Agora a gente vai medir a colabora... não, mediu. Já mediu. A gente vai colocar a clarabóia e colar a cola P1. É isso. Exato. Tamo junto. Tamo junto. Estou aqui igual alienígena, descabelada, com a migropró na cabeça pra fazer as melhores imagens pra vocês. Então, a gente vai colocar agora a clarabóia e vamos colar ela. Então, primeira coisa, eu vou colocar ela aqui em cima. E aí, o que é que a gente faz? A gente usa uma fita crepe pra colocar em volta. E aí, vocês estão vendo aí na imagem, vocês vão ver na imagem. E aí, a gente passa a cola por cima, depois a gente tira a fita crepe e dá um acabamento bem legal, tá? E aí, a gente vai colocar a cola P1 aqui pra fazer o acabamento, tá? Então, aqui pode colocar sem dó mesmo. E aí, a gente vai colocar a cola P1 aqui pra fazer o acabamento, tá? Bom, pessoal, o que é que a gente fez? A gente tem esses grampos aqui, que eu não sei como é que chama. Eu cortei umas ripinhas de madeira. E aí, eu coloquei elas aqui meio que pra firmar e prendi ali em cima. Então, ela tá bem fixa pra gente não correr risco dela soltar, tá bom? A gente colocou lá as braçadeiras lá embaixo, tá bem firme. Agora, a gente vai começar a tirar as fitas. Tem que tirar na ordem, meu amor, porque tem umas que estão por cima. Pessoal, finalizada a Clarabóia. Deu tudo certo. O dia de hoje foi legal, porque a gente teve alguns aprendizados, né, Lina? A gente, ela balançou a cabeça como se ela estivesse em vídeo, mas ela não tá no vídeo, mas ela tá balançando. Isso. Então, primeiro aprendizado. A gente ficou tentando fazer um tanto de forma, sem régua, com madeira. Então, a gente trouxe a própria base da Clarabóia aqui pra cima. Furamos, enfiamos um parafuso dentro das guias dela própria, como vocês viram no vídeo, e foi o que mais funcionou. Depois eu vim com a esmerilhadeira e só segui numa linha reta, e ela encaixou perfeitamente, como vocês viram. E o segundo aprendizado foi com a cola PU. A gente colocou muito cola PU. Então, o acabamento, vocês podem ver que a linha ficou retinha quando a gente tirou a fita. Porém, essas sobras aqui não ficaram tão bonitas, mas, na verdade, como a gente vai ter um deck de madeira aqui em volta, a gente não quer muita beleza. A gente quer que ela fique bem presa e vedada. E outra coisa que vocês podem ver, agora falando não de aprendizado, é o que a gente... Quer dizer, é aprendizado também, na verdade. A gente vem andando aqui e uma hora eu pisei na lata, ela soltou a Clarabóia. Então, a gente colocou essas presídios que eu tinha lá com uma viguinha de madeira por dentro da van, tá? E aí a gente vai deixá-la aqui umas duas horinhas pra firmar e finalizar. Tá bom? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha aí. Comentar aí embaixo o que vocês gostaram, o que vocês querem ver nos próximos. Elogio, crítica. Crítica a gente gosta muito, porque é assim que a gente melhora. Ativa o sininho também, a gente tá postando vídeo toda semana. Então, ativando o sininho, você vai receber uma notificação que tem vídeo novo no canal. E não se esquece, é claro, de se inscrever, porque ajuda a gente bastante. E tem muita coisa por vir esse ano, ano que vem, e em 2022, quando a gente sair com o nosso projeto. Muito obrigado. Até a próxima.